Tiago, boa tarde. Domingo agora começa o Campeonato Brasileiro para o Grêmio e é uma competição que há muito tempo o clube não vence e que está no imaginário do torcedor ser campeão brasileiro, ainda mais nesse ciclo vencedor que a equipe vive nos últimos anos. Você que é um vencedor, que tem muita experiência, qual é a receita para que na temporada de 2021 o Grêmio faça diferente dentro do Campeonato Nacional e brigue de fato pelo troféu? Boa tarde, Matheus. A gente também está em busca desse título, igual você frisou bem aí que faz tempo que o Grêmio não ganha o brasileiro, então a gente veio para brigar por todos os títulos. Então, e o brasileiro é um deles. Sabemos como é difícil ganhar um brasileiro, eu particularmente tive a felicidade de ganhar dois títulos brasileiros, então eu quero mais. E a gente tem que, todo jogo, pensar que é o último, a gente não pode pensar, não, se tem 38 rodadas, a gente tem, ah, no jogo, a gente ganha, não. A gente, todo jogo, a gente tem que fazer dele o último, tem que ganhar, tem que somar pontos todo jogo, para poder no final a gente ser coroado com o título. Então, a gente tem que, desde o começo, já saber que tem que ganhar, tem que somar pontos, se não der para ganhar a gente empata, mas nunca deixar escapar, porque todo ponto é precioso nesse campeonato. Tudo bem, Tiago, boa tarde. Até dentro disso, a gente tem aí o Palmeiras, que é um clube que tu conhece muito bem, e o Flamengo, que vem dominando aí as competições nacionais nos últimos anos. Tanto que o Palmeiras ganhou os títulos brasileiros, depois o Flamengo, eles ganharam as últimas duas Libertadores. Esses dois clubes, pelo poder de investimento, eles estão acima dos outros? Como é que você vê isso, né, nessa questão aí? Ou começa todo mundo igual e dá para dizer que tem, sei lá, quatro, cinco favoritos, candidatos ao título? É claro que você vê que eles vêm se destacando bastante, são duas equipes que têm muitos bons jogadores. Mas a gente também vem se reforçando bastante, agora, ainda mais com a chegada do Douglas aí, que vem acrescentar muito na nossa equipe. A gente também vai brigar de igual para igual. É claro que ali dentro de campo, às vezes, é ali a 11 contra 11. Não é só porque eles vêm ganhando esses anos passados que a gente não pode chegar e ganhar deles também. É claro que não tem só eles, não tem só Flamengo e Palmeiras. Tem muitas equipes aí que também vai estar brigando, tem Atlético Mineiro, que você vê que está montando um time muito bom. Então, a gente está ali no palio junto. A gente está montando a equipe, o Grêmio está contratando, trouxe eu, trouxe Rafinha, trouxe Douglas, juntamente com quem estão aqui já. Eu tenho certeza que a gente vai brigar, vai brigar por título, a gente vai brigar ali em cima na tabela. E vamos ver, igual eu falei, não é só eles, não só essas equipes, são todas as outras. Então, a gente tem que saber que domingo mesmo, quando o Ceará vai ser um grande jogo, porque a equipe deles é uma equipe muito boa. E começa por ali já. Então, a gente tem que ir jogo após jogo e ir buscando o resultado. Tiago, este período que o Grêmio está sem ganhar o Campeonato Brasileiro, e a ansiedade que foi citada mais cedo sobre o torcedor, que coloca no imaginário essa conquista, isso pesa numa competição, pesa no grupo atual? Ou isso é coisa que fica para o passado, não tem nada a ver, não interfere em nada nessa competição que vai começar agora? Não, acho que não interfere. A gente tem que saber que... a gente tem que fazer o nosso papel. É claro que eu já peguei, eu mesmo falando por mim, fui campeão em 2016, Palmeiras 20 e poucos anos sem ganhar, e isso ainda não pesa. Acho que a gente tem que pensar que a gente pode entrar para a história ganhando, já que faz tempo que o Grêmio não ganha. Então, se a gente ganhar, a gente pode entrar ainda mais para a história do clube. E eu quero entrar para a história desse jeito. Então, eu tenho certeza que eu e todos os meus companheiros estão comprando essa ideia de buscar esse título brasileiro. Sabemos que é muito difícil ganhar, mas a gente está em busca, a gente ficou trabalhando aqui a semana toda. O Thiago até deixou a gente aqui, igual ele falou, não para poupar nada, é para a gente treinar bastante mesmo, porque sabemos que vai começar um campeonato que é muito forte. E a gente está focado para isso, para chegar nesse campeonato e dar vida para a gente poder ganhar. Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Nos últimos anos, você não estava aqui, mas o Grêmio acabou preservando no Campeonato Brasileiro e priorizando outras competições. Como fazer para que não sinta o calendário tão apertado? Tem como jogar quarta e domingo sempre, no máximo, com a corda esticada, como se diz? Porque o Campeonato Brasileiro começando, tem a Sul-Americana, que o Grêmio está bem, logo inicia também a Copa do Brasil. Como faz para suportar esse calendário e, de fato, brigar pelo título do Brasileirão? Boa tarde, Bruno. Então, é o que a gente tem, a gente não pode, não tem o que fazer. A gente tem que estar disponível ali dentro do campo, para que quando o Thiago precisar, a gente poder jogar. Eu acho que ele vai usar o que ele tem de melhor, eu tenho certeza que ele, se tiver que poupar algum ou outro, é normal, mas temos jogadores para entrar e dar conta do recado. Então, a gente tem que lutar com o tempo que a gente tem. Se tiver que jogar quarta e domingo, a gente joga quarta e domingo, quarta e sábado. Então, eu acho que a gente tem que estar disponível, a gente está aqui para trabalhar e eu estou aí, estou à disposição, tenho certeza que todos os companheiros também estão. Claro que o calendário é bastante apertado, mas não é só para a gente. Acho que se você tem o calendário apertado é porque você está bem nas competições e a gente está lutando para isso, para estar bem em todas as competições. Eu tenho certeza que quem entrar dentro de campo vai dar conta do recado e vamos buscar todas essas competições aí. Tiago, boa tarde. Já faz um tempinho que você já está no Grêmio, já ganhou até apelido da torcida, de cachorrão, de pitbull. E eu lembro que quando você foi apresentado, você falou que gostaria de responder àquele momento turbulento que você chegasse em campo. Você sente que já respondeu em campo ou ainda não? Obrigado. Boa tarde, Lucas. Eu acho que a gente tem que estar respondendo a todo momento. É claro que fico feliz com o momento que eu estou vivendo agora. Eu sempre fui um cara bem tranquilo na minha, nunca fui de toda hora estar aparecendo muito. Eu gosto mais de poder ajudar dentro de campo mesmo. Estou feliz, estou bastante contente com o que estou vivendo. Graças a Deus cheguei ganhando um título. Para mim é muito importante porque, pode falar estadual, mas para mim é o que estou vivendo agora. Então, para mim é muito importante esse título, ainda mais há pouco tempo que eu cheguei no clube, da forma que cheguei. E feliz também com a torcida de estar apoiando, não somente a mim, mas todos os meus companheiros. Acho que pode acreditar no grupo que a gente tem, pode acreditar no trabalho que estão fazendo aqui, que a gente está dando o nosso melhor todo dia, para poder também, quando entrar em campo, dar o melhor. Então, eu quero poder ficar o tempo todo assim, não relaxar em momento nenhum, porque daqui a pouco, se eu não fizer o meu trabalho bem dentro do campo, tudo pode voltar contra mim. Então, eu quero poder, a cada dia está melhorando, nunca posso achar que está bom o que eu estou fazendo, sempre eu tenho que melhorar. E eu busco tudo isso, a cada treinamento eu procuro melhorar, procuro ajudar meus companheiros, procuro aprender com eles. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas alegrias para nós. Thiago, o Fulano já foi campeão brasileiro, sabe como é que conhece, como é que disputa essa competição. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior do que os clubes que estão mais no centro do país, que é a questão de logística, de deslocamento para outros estados. O quanto essas viagens um pouco mais longas, escalas em aeroporto, interferem dentro de campo para você esse desempenho? Ah, eu acho que a gente tem que passar por cima de tudo. Acho que é claro que é ruim, é diferente, porque quando você está mais no centro ali, as viagens são mais curtas. A gente tem que passar por cima de todas as dificuldades. Eu acho que quando você quer alguma coisa na sua vida, é claro que você vai passar por dificuldades. Mas para você vencer ela, você tem que lutar. E a gente não pode também ficar, claro, arrumando desculpas. Não, a gente tem que passar por cima. Infelizmente, não tem o que fazer. Então, se a gente está aqui, para onde a gente for jogar, a gente tem que passar por cima das dificuldades e chegar a dar o nosso melhor. É claro que pode haver dia que não vai dar certo, mas a gente nunca pode deixar de dar o nosso melhor. Então, a gente tem que passar por cima disso. E o importante é estar todo mundo focado, todo mundo trabalhando, do jeito que a gente vem trabalhando todo dia. Todo mundo trabalhando sério, um cobrando do outro, para que quando chegar dentro do campo, as coisas também possam se desenvolver. Boa tarde, Thiago. Thiago, você chega do futebol dos Estados Unidos, vem, treina a farda, sai jogando como se estivesse aqui em Porto Alegre há anos e anos. Parece que você não teve nenhum momento de adaptação. Como é que foi esse seu retorno para o futebol brasileiro e como foi te encaixar perfeitamente nesse estilo de jogo do Grêmio? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, então, para mim, eu também comentei até com a minha esposa, falei, não, parece que eu estou aqui há anos já. Porque aqui eu encontrei um grupo maravilhoso para trabalhar, me recepcionaram muito bem quando eu cheguei aqui, o clube, jogadores, comissão, diretoria. Então, todos, quando eu cheguei aqui, me abraçaram de uma forma muito especial. E acho que isso ajuda muito quando você chega em uma equipe. É claro que também conta muito você dentro de campo. Mas isso aí é meio caminho andado já, quando você chega abraçado por todos os companheiros. Então, eu cheguei aqui, encontrei Jeromel, encontrei Kahneman, Maiko, Diego, os mais novos também. Mesmo sendo da minha posição, então, vieram me abraçar, vieram falar que era bom ter vindo para cá. Então, isso aí me deixou bem à vontade, sabe? Então, eu procuro cada dia correr também, cada dia mais por eles também, pela forma que me abraçaram aqui. E eu quero, juntamente com eles, de novo comemorar, igual a gente comemorou o título do Galchão. Então, isso que me motiva bastante, de estar ali dentro. Igual eu falei, não adianta me cobrar uma coisa que eu não sei fazer, que é chegar na frente, fazer gols, essas coisas. Eu não sou muito bom, não. Mas a minha parte ali atrás, que é defendendo, que é cobrindo a saga, que é, às vezes, poder também ajudar ali na frente. Então, isso eu quero fazer toda vez que eu entrar em campo. Tenho certeza que não é só eu, todos os meus companheiros. E fico feliz do jeito que eles me abraçaram, do jeito que... Quando eu cheguei aqui no clube, o jeito que me abraçaram muito, sabe? Não só eu, como minha família toda. Então, isso que me faz, cada dia, poder correr mais ali por eles, pela torcida do Grêmio também. Que agora estamos bem, né? Graças a Deus. Então, fico feliz mesmo por estar aqui. Pode ter certeza que eu sempre vou dar uma melhor. Fala, Thiago. Queria te perguntar sobre a tua saída de bola. Porque quando a gente te recebeu aqui, e a torcida foi até contra a contratação e tudo mais, houveram muitas dúvidas. Normal, né? A torcida estava num momento também que estava esperando outros reforços. E acabou chegando o teu nome. E tu realmente já mostrou que é muito mais do que se falava. Mas tu tem uma saída de bola de muita qualidade também. Isso é uma situação em que tu tem treinado mais ainda no dia a dia para mudar? Ou tu acha que foi equívoco mesmo da maior parte das pessoas que não conheciam o teu futebol? Não, igual eu falei quando eu cheguei aqui, eu entendo perfeitamente a torcida e está tudo tranquilo. E eu sempre trabalhei para melhorar, igual eu falo. Eu nunca posso achar que está bom. Sempre tem que melhorar. E mesmo nos Estados Unidos também, muitos dizem, ah não, que é um futebol. Mas eu trabalhei muito também essa parte lá. Porque o treinador de lá gostava muito que saísse jogando. Então, eu também trabalhei bastante essa parte. Me cobro muito. Tive muitos treinadores também que me cobravam isso. Que eu tinha que trabalhar mais o passe. E eu também sabia que eu tinha que me aperfeiçoar melhor, sabe? Então, eu procuro trabalhar. Aqui o Thiago também cobra muito isso. Antes do treino, eu sempre cobro bastante para dar o passe certo. Para sempre olhar o companheiro que está melhor colocado. Sempre trabalhar no limite da gente. Então, eu agradeço também a todos os treinadores que sempre me cobraram isso. A meus companheiros. E eu procuro trabalhar a cada dia. Claro que, igual eu falei, lá dentro do campo a gente dá a resposta. E eu vou procurar a cada dia melhorar. E cada dia poder dar o meu melhor ali dentro de campo. Então, agradecer a todos mesmo por tudo. E pode ter certeza que a gente vai estar ali dentro do campo dando a vida por todos. Valeu.